E agora pra onde que é pra mim ir? Eu acho que é pra essa setinha aqui, ó. Seta não, esse ponto de interrogação. Pois aproveita e venha logo pra cá. Talvez seja pra cá. Pelo que eu me lembro, na cutscene passada, falou sobre os picos nevados, né? Pra gente ir pra lá. E... Nós conseguimos outro pedaço da espada, como vocês viram. Vamos lá, nós não estamos distantes de zerar, não. Só falta mais uma. Mais um pedaço. Caraca, que isso é irritante. Acho que é a primeira vez que eu derroto um, né? Ou não. Eu vou enfrentar todos esses inimigos aqui. Eu vou até dar pausa aqui, porque aí vai demorar. Derrotado todos. Pra falar a verdade, demorou, é. Pelo menos eu consegui o baú. Era pra isso que eu queria vir pra cá. Era pra isso. Eu acho que é lá pra cima. Deixa eu ver aqui o mapa de novo. No teoria, eu acho que falta só dois boss. Pro final. Não, na verdade, um boss e o último. Agora eu não sei pra onde que eu devo ir, cara. Eu não sei se é pra cá. É não. É pra ali mesmo. É pra ali mesmo. Vou pausar aqui até achar. Olha só o que eu consegui. Eu fiquei caindo. Eu fiquei caindo... Eu fiquei caindo. Eu fiquei caindo. É só isso. Fiquei caindo assim até que eu caí pra esse lado. É só ficar andando pro lado assim. Mas eu tô quase morrendo. Aqui, ó. Fiquei caindo aqui, ó. Fiquei caindo nessa parte aqui. Aquele mocego me derrubou e eu achei que tinha morrido. Eu vou morrer agora. Não faz sentido, cara. Sai, propaganda. Eu... Salvou as coisas que eu peguei, né? Eu espero que sim. Sinceramente, eu espero que sim. Aisرا aqui. Então eu creio. Eu vou fazer os tлонos claros, né? Ah, falar sério, cara O episódio só vai ser Procurar Ah, até que enfim Eu vim pra cá E eu nem sei se ainda é pra cá Acho que não Caraca, esse aqui tira Bastante dano, hein A lava passada tirava dois Coração, esse aqui tirou Sei lá quanto, três Ou mais Do nada travou E agora como é que eu vou pra ali? Eu não faço uma mínima ideia Pra cá Bora por aqui Bora por aqui É porque eu não sabia ali Eu nem sei o que que tem ali Eu não me lembro Não sei se tem um baú É porque aqui no mapa tá faltando um baú Pra gente procurar Ó, aqui dá certo Bora lá Não vou dispensar esse baú não A cara do personagem toda redonda Parece um ovo Ah, cara Vertical não Horizontal Na verdade é o contrário É vertical Não horizontal Assim Hum Não, deve ter um baú por aqui Tem um ali Mas não sei como é que pega Pra falar a verdade Não é daquela forma que pega Eu não sei se eu tenho que Split de alguma coisa Não sei se eu tenho que pegar É, não me lembro Como é que pega Mas eu sei que não é Por aquele local não Ah, finalmente Nós chegamos nessa parte E eu vou encerrar o vídeo aqui Então obrigado por vocês terem assistido até aqui E até o próximo episódio Tchau 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 Tchau